Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um aplicativo, daquele aplicativo que é bem interessante pra você. Recebe aquelas ligações toda hora, ligações indesejadas. Vamos dar um exemplo aí pessoal, que liga pra você pra eu te oferecer isso, aquilo. Sempre com vendas, coisas que perturbam e tiram o teu tempo. Então eu vou estar te passando um aplicativo que pode estar instalando o teu celular, onde ele vai estar trabalhando pra ti, pra você... Quando você vê um número que não está na tua lista, você pode estar bloqueando ele, pra que esses números acabem não ligando, não conseguindo mais ligar pra ti. Que é esse aqui, Snow Call. Então você vai clicar nele, vai achar ele lá na Play Store, tem, para o Android. Então aqui você já vai ter a lista de contatos, aqui todos, né? Vindo mais aqui nas configurações, você pode ver aqui, ó. Todas as ligações estão aqui. E o que acontece? Se, por exemplo, você pegar aqui um... Clicar num número aqui, que eu vi que me ligou, é um número que eu não tenho na minha lista aqui, que provavelmente deve ter me ligado várias vezes aqui, e eu acabei colocando como bloqueado. E mostra aqui também que as pessoas que me classificam como indesejável, três pessoas também bloquearam esse número. Então tem alguns números que até aparecem outras coisas, né? Dizendo, né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, olhar aqui, cobrança, não sei o que. Ela está bloqueada e tal. Tim, não sei o que. Tá. Então você pode vir aqui qualquer outro número, por exemplo, você pega aí um número aí, e que você queira aí. Por exemplo, esse aqui foi atendido, então está aqui, normal, né? Aparece aqui normal, aparece onde que é, tudo mais. Tem aqui um relatório que diz o que é, você acha que esse número é o que, você pode colocar um comentário sobre o número, né? Então é um aplicativo bem bacana, bem interessante, para você não ficar recebendo mais ligações indesejadas, né? Então aqui tem algumas configurações. É um aplicativo bem bacana, tá? Utilizo ele aqui, tem aqui a identificação de operadoras, então você habilita aqui para identificar qual que é a operadora que está te ligando. Então no caso, você tem dois chips aí, vamos dar um exemplo, Ti, claro, ou Vivo, ou Oi, claro, sei lá. E aí você vê qual operadora que está te atendendo, ou qual operadora que você quer ligar, ou qual operadora que está te ligando, né? Para você saber qual operadora que ligou, né? Então talvez aí facilite para ti também, para algumas pessoas é importante isso, para algumas não, né? Mas habilitar aqui é gratuito, então não custa nada, né? Configurações dos chips, você coloca ali também. Então bem interessante aqui, ó. Identificação da operadora, né? Isso daí é bem legal. E tem, claro, as configurações aqui, o normal, né? Daí, né? Para você configurar e deixar ele padrão do jeito que você quer, tá? Eu vou mostrar também agora aqui de bônus para vocês, um aplicativo bem bacana para você aí que daqui a pouco perdeu, esqueceu o teu celular, né? Vamos ser em algum lugar. Que é o... Vou mostrar aqui já para vocês, então. Que é o aplicativo aqui, ó. O Encontrar. Encontrar. Encontre meu dispositivo, tá? Então esse aqui é uma dica bônus aqui, um aplicativo bônus. Você pode estar clicando aqui, ó. Para logar, né? Então eu vou manter aqui logado com a minha conta já. Para mostrar para vocês como é que ele é por dentro aqui. Vamos... Vou ter que logar, né? Aqui. Então... Eu já loguei aqui, então ele já me mostra qual o aparelho que eu estou utilizando no momento. Né? Então aqui tu pode configurar ele depois como tu quiser. Pode atualizar aqui e tudo mais. Né? Alterar contas, renomear o dispositivo. Tu faz como tu quiser, né? Então é bem interessante aqui para tu encontrar teu aparelho, né? Ele produzir som. Então, caso perdeu aí, tu quer produzir um som. Bem... Bem interessante. Esse aqui é um aplicativo bônus, tá? Vou me deixar para vocês aí. E aqui, ó. Proteger dispositivo. Então vai colocar aqui a mensagem como tu quer, né? Eu nem configurei ele ainda. Mas está aqui, ó. Mensagem do telefone. Você faz como você achar melhor aqui. Beleza, pessoal? Então tá. O vídeo de hoje, então, era só para deixar uma dica para você aí sobre esse aplicativo bem bacana para você não receber mais, ter esse estresse de estar toda hora recebendo ligações desejadas, né? Tenho certeza que muitas pessoas hoje em dia recebem ligações que não querem estar recebendo, né? Muitas pessoas fazem aí muitas vendas ou oferecendo coisas por telefone. Então, tu acaba tendo essa privacidade de estar resolvendo se você quer aceitar essas ligações ou não. Beleza, pessoal? Então tá. Próximo... Mas aqui nos dias tem mais vídeo novo, tá? Então, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.